Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre modelagem hidráulica de rede de distribuição de água com o software Epanet. Meu nome é Isadora e meu orientador da pesquisa foi o professor Alexandre Kepler. Primeiro eu vou falar para vocês sobre a importância da simulação hidráulica na realização de projetos, principalmente de sistema de abastecimento de água. Essa etapa é muito importante porque ela visa assegurar a efetividade do sistema. Então um software que é reconhecido no mundo inteiro e atestado, sua efetividade é o Epanet. Ele foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, no ano de 1993. Desde então ele vem sendo atualizado conforme suas duas versões, tendo cada vez mais recursos para deixar a simulação cada vez mais realística. A versão utilizada nessa pesquisa foi a versão 2.2 e o Epanet em geral ele utiliza dados de entrada, diâmetros, demanda, rugosidade, dados de calibração da rede. Nesse estudo serão comparados dois modelos, o de simulação hidráulica dirigido pela pressão, MSHDP ou DPA e também o modelo de simulação hidráulica dirigido pela demanda, MSHDD ou DDA. Nesse estudo optamos por usar uma rede hipotética já estudada por Tucciarelli em 1999. E os dados de calibração utilizados foram os mesmos propostos pelo professor Alexandre na sua tese de mestrado de 2003. Foram mantidos também os nós com demandas, o nó 1, 2, 3, 6 e 11. E foram definidos também que a pressão mínima seria de 5 mca e a pressão máxima de 15 mca. E a demanda requerida nesses nós foram distribuídas igualmente e foram igual a 53,46 litros por segundo. Foram mantidos os dados de calibração e estimados dois cenários, variando apenas o nível do reservatório. O cenário número 1 tem 35 mca e o cenário número 2 tem 40 mca. Depois de rodada a simulação nos dois modelos, para o cenário 1 e cenário 2, foram feitas tabelas de comparação da diferença absoluta e diferença relativa. A primeira tabela diz respeito à comparação da pressão resultante. A maior diferença absoluta foi obtida no nó 1 e na comparação da demanda e o cenário número 1. Conforme a gente aumenta o nível do reservatório, espero-se que essa diferença diminua e foi isso que observamos nos resultados. Na tabela 4 são os resultados da pressão resultante em cada nó para modelagem de 40 mca. A gente pode perceber que a diferença absoluta aqui caiu para 1,28 mca e a diferença relativa é para 13%. E se tratando da demanda resultante, também tivemos uma diminuição da diferença, caiu aqui para o nó 11,64 litros por segundo e também podemos observar que no nó 3 atingiu-se a demanda requerida de 53,46 litros por segundo. Tendo em vista que a gente queria observar qual era o comportamento da entrega da demanda conforme o aumento do nível do reservatório, foram feitos diversos gráficos para cada nó, comparando os resultados conforme fosse obtido o aumento do reservatório. E pode-se perceber que o nível do reservatório de 25 foi o nível que teve demanda zero em todos os nós e o nível ideal do reservatório para que a demanda fosse entregue em todos os nós é o nível de 46 mca. Por fim, ao fim do estudo, podemos concluir que foram obtidos resultados bons das simulações propostas e a principal conclusão que obteve-se foi que a realização da simulação dependente da pressão ela obtém resultados relevantes na etapa de dimensionamento a ser realizada.